Alô pessoal do canal Poca na Cultura, é a Jami Saeed, sou coordenadora e idealizadora do canal. Estou aqui no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, fazendo umas tomadas para vocês, para mostrar aqui o museu e toda a sua arte e escultura, entendeu? Eu estou numa parte do museu aqui linda, que tem grandes obras maravilhosas, grandes esculturas. Estou mostrando para vocês aqui do canal. Então pessoal, aqui é o canal Foca na Cultura, nós estamos fazendo tomadas aqui dentro, tirando foto aqui para o blog, para o canal também, claro, com autorização aqui para vocês, para vocês verem ao vivo tudo o que está acontecendo aqui. Venham para cá também visitar o museu aqui do Rio de Janeiro, o Museu de Belas Artes. Tem cada coisa maravilhosa aqui, o que eu acho aqui. O pessoal da cultura, o pessoal da poesia, o pessoal do livro, que gosta muito do livro, Olha o que eu achei aqui, os carrinhos, os carrinhos aqui, eles levam cada coisa linda. Aqui tem um que tem umas caixas, são vários segmentos de carrinhos. Olha que lindo. Olha que lindo isso. Esse carrinho aqui, ele vem com lixo reciclável, né, que é latinhas, olha que lindo. Né, são latinhas, estão exposto aqui, essa sequência de carrinho aqui no Museu de Belas Artes. Esses aqui são pequenas histórias de árvore. Não é bacana? Tem um aqui que é só de livro, esse daqui eu gostei, eu acho que quem é da poesia, quem é do livro, quem gosta desse movimento, vai gostar. Olha que lindo. Né, tem mais aqui, tem esse daqui com vários dizeres, algumas frases. Aqui é tudo muito lindo, muito bacana, vem pra cá visitar. O canal Foca da Cultura, nós estamos sempre atualizando, procurando local com artes maravilhosas pra vocês. Muito bacana aqui, muito lindo, tem muitas obras interessantes, tem também exposições de quadros, pinturas. Muito legal, né, muito legal isso que eu tô fazendo pra vocês. Aqui dentro, a visitação, ela é paga. É um valor, né, pelo movimento das obras que são, pelo valor, né, cultural das obras, até irrisório, apenas oito reais. Né, vocês visitam aqui, né, e esse museu é maravilhoso, tem toda uma cultura. Então, aí o canal Foca na Cultura, nós estamos sempre atualizando pra vocês, com culturas, com entrevistas, com grandes nomes da cultura. Muito bacana. Essa cabana aqui é muito legal, eu entrei dentro dela, pode entrar. Olha, eu estou dentro da cabana, não é legal? Essa obra está aqui no Museu de Belas Artes, muito legal, ó, vou sair da cabana. Não é show? Amei isso aqui. Já tirei foto aqui, eu tô igual criança aqui. Então, essa é a primeira tomada, tá? Depois eu gravo mais pra vocês. E aí Obrigado.